meu amorzinho minha vida, coisa vinda vamos de acabado amiga hoje nosso acabado, são produtos da abelha rainha que acabou e eu vou estar falando pra vocês se eu compraria de novo ou não esses produtinhos like do amor, like cheiroso, like maravilhoso, like amigo pra você que gosta da abelha rainha, pra você que está começando a conhecer os produtos da abelha rainha pra você que começou a conhecer e já se apaixonou se inscreve, fica por aqui, tem uma playlist só de vídeos da abelha rainha e bora pra mais esse vídeo ó, já está aqui minha caixa de sapato com os produtos dentro vamos começar com essa linha maravilhosa eu vou começar primeiro falando do creme que é a máscara água micelar, purifica, hidrata e renova essa daqui ó, que eu amo gente, da linha Intensive que eu adoro, uso muito, tanto que eu tenho um outro já no meu estoque lá de, no meu arsenal de cremes de cabelo eu tenho outros, tenho shampoo e tenho outra máscara já que acabei de comprar, chegou esses dias pra mim e eu uso esse daqui na fase da hidratação tá, eu adoro ele na fase da hidratação meu cabelo gosta muito do efeito ele fala aqui também ó, promove hidratação e brilho para os cabelos auxilia no desembaraço e alinhamento das cutículas ele é ótimo gente, ele é ótimo acho que é uma das máscaras, uma das minhas máscaras preferidas da abelha rainha é essa linha água micelar que também tem um shampoo, olha só e o shampoo da linha, ele é transparente então o cara, ele limpa muito bem o cabelo o couro cabeludo, o cabelo fica muito limpo depois que eu seco ele, ele fica muito soltinho porque tá super limpo né, fica super soltinho né e fala aqui ó, que ele limpa, purifica, dá todos os tipos de cabelo água micelar e Intensive a primeira vez que eu usei, eu achava que ele ia ter aquele efeito de shampoo anti-resíduo porque ele é transparente, ele não tem nada de perolado, nada ele é total transparente e eu achava que ele ia dar aquele aspecto de shampoo de resíduo o cabelo fica duro né, fica meio ressecado porque shampoo de resíduo limpa até a alma né mas não, ele deixa o cabelo leve deixa o cabelo até molhinho assim sabe pronto pra receber a máscara, o condicionador então eu amei esse efeito nele porque ele deixa o cabelo, não deixa o cabelo embolado cabelo embaraçado, cabelo duro assim de super limpo por ele ser transparente, ele também tem alguma composição nele que hidrata também na hora de lavar o cabelo que não deixa o cabelo ficar tão esturritado e eu amei isso, porque a gente facilita na hora de passar o creme né gente na hora de desembaraçar, como o shampoo é um shampoo hidratante ele facilita também na hora de desembaraçar então foi uma das minhas paixões quando eu comecei a usar o shampoo e a máscara eu não tenho condicionador, eu uso só shampoo e máscara me julguem, mas toda vida eu só usei shampoo e máscara e tá tudo certo, no cabelo você dá super bem com essa linha é maravilhosa é uma linha que eu indico muito e pra fase de hidratação no cronograma de vocês se você fizer cronograma capilar pode apostar nesses lindos eu adoro, eu não fico sem porque eu comprei outro, né, comprei outro kit porque ele é muito bom vamos falar de produtos de pele que tem bastante coisa aqui de produtos faciais que é o que eu mais uso né gente eu faço rotina de dia e à noite então acaba muito rápido os produtos faciais por conta disso vou começar falando do meu sabonete maravilhoso que acabou muito rápido acabou acho que com um mês mais ou menos porque eu usava ele todo dia e só ele, tanto de manhã quanto à noite que é o creme de limpeza sabonete aquele da água de arroz hidra 360 água de arroz esse daqui ó muito lindo, com a bolagem de tudo azul que tem uma linha aí, né, completa e eu lembro que a Ney é distribuidora beijo, né, que é a que me propõe esses produtos da Belha Rainha a Ney é distribuidora, ela me enviou na época um kit, né, mandou ele mandou um creme dia, mandou um creme noite e eu não parei de usar gente, sabonete é divino divino ó, ele nem promete clarear a pele mas você usa uma vez você sai da pilha você já vê sua pele mais clara juro pra você e muitas amigas minhas que compraram falaram a mesma coisa Sully, eu usei ele, dou uma clareada na minha pele e a proposta dele nem é essa e não é mesmo gente mas é por conta da água do arroz, né a gente sabe que os coreanos, asiáticos lá eles usam muito, né, essa técnica da água do arroz pra várias coisas em relação à pele pra clarear mesmo, pra deixar a pele bonita a pele cetosa, a pele maravilhosa e eu amei usar, tá eu amei usar esse sabonete é um dos melhores sabonetes da Belha Rainha que eu já usei minha pele recebeu muito bem e eu amo, né vou até agradecer a Ney aqui de novo por esse recebido que ela me mandou porque ele é maravilhoso de verdade, gente quem já usou, bota aqui nos comentários só pra mim ajudar pras meninas poderem saber melhor ele é muito bom ele faz uma limpeza profunda na pele mas não agride, sabe não é agressivo é uma coisa bem leve, suave e a pele fica linda também de sabonete que eu adoro quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que esse sabonete é um sabonete que eu uso há anos eu acho que, bem dizer uns 4 anos eu uso esse sabonete e é o sabonete de arras da linha Renovil esse daqui é uma embalagem clarinha escrito Renovil eu uso desde quando tava na embalagem antiga quem lembra da embalagem antiga, gente? nossa, eu uso desde essa época e a minha pele também recebe muito bem esse sabonete eu já perdi as contas de quando uso acho que eu usei já uns 8 desses daqui acabava, comprava outro acabava, comprava outro e aí mudou a embalagem mudou a fórmula, né que agora também tem aquele sempre viva, né na composição então ele tá até melhor do que antes eu amo gente, eu sou apaixonada nesse sabonete a única coisa de ruim é que eles mudaram o ML, né agora vem menos conteúdo, né vem menos produto, aliás o ML tá menor mas a eficiência dele é a mesma ou pra melhor muito bom o sabonete Renovil principalmente pra quem tem uma pele madura e aliás, não tem idade pra usar ele não mas pra quem tem uma pele já madura ele passou dos 25 anos e quer usar só produtos pra essa faixa de tarde de pele mais madura pode usar esse sabonete aqui, tá que ele vai dar uma ajudada amo de paixão de paixão também compraria muito deles esse daqui não é sabonete eu falei que só tinha um sabonete mas esse não é sabonete esse daqui é um tônico facial maravilhoso que foi lançamento também esse ano no meu catálogo que é o tônico facial da linha Acne esse daqui, olha só aquela linha pra pele com acne aí eles lançaram o tônico faltava o tônico, né eles lançaram o tônico para todos os tipos de pele ele fala que limpa e também fecha os poros quando eu testei ele eu falei pra vocês até que eu não tenho poros abertos deslatados enfim, não tenho é muito difícil de vez em quando no calor aqui, olha essa parte mais elevada minha aqui, tá vendo aparece uns pontinhos assim mas é muito difícil de notar não dá pra ver muito bem sabe fica assim olhando então eu não consegui notar essa parte do facial os poros porque eu quase não tenho mas ele é maravilhoso a sensação disso daqui na pele é muito boa é um tônico muito bom ele fala que ele reduz a oleosidade do rosto auxiliando no combate de espinhas e acne e também pode ser usado em todos os tipos de pele eu acho que ele é mais voltado pra uma pele oleosa tá embora não vou contradizer o que vem escrito no rótulo que é pra todos os tipos de pele mas eu indicaria mais pra quem tem uma pele oleosa uma pele acneica até porque essa linha é uma linha pra peles oleosa pra pele com acne pele com espinhas então assim eu indico mais pra esses tipos de pele tá mas se você tem pele normal pele mista quer testar pode também porque a proposta dele é real pra todos os tipos de pele bom quando a Ney me enviou eu amei de paixão quero até comprar outro eu só comprei eu comprei agora o da Pepinil o tônico da Pepinil que vocês me indicaram que eu não tinha usado ainda mas quando acabar aquele lá eu vou comprar outro desse porque eu adoro o meu tipo de pele ele foi muito bom ele também não arde tá ele não arde não fica com a pele ardendo com a pele como se tivesse com muito álcool não fica tá na minha pele ele ficou super super confortável super bacana e eu amei usar esse tônico aqui ainda de pele eu vou falar de um produto que eu vou até jogar fora ele porque tá um tempão aqui porque ele demorou muito pra acabar na verdade que é o nosso óleo nutritivo facial também da Renovil ó ele está assim porque ele quebrou e ele quebrou bem na mesma semana que eu ganhei então eu fiquei bem triste mas ele quebrou e esse óleo ele é muito bom o que eu mais gosto nele é que ele não fica peguento na pele sabe a pele recebe ele muito bem e absorve muito rápido e aí ela só fica macia sabe não fica oleosa só fica macia então é um óleo que eu compraria demais outro desse porém pela embalagem ser muito frágil não sei se ainda hoje tá super frágil mas eu só não compraria por conta da embalagem por conta do dosador aqui ó do conta gotas que quebrou acho que eu já vejo quebrado uma coisa assim eu fiquei muito triste né porque daí demorou mais ainda pra acabar tinha que ficar colocando o dedo assim e passando no rosto então assim talvez eu não compraria outro pela embalagem mas o produto é muito top esse óleo gente é muito bom toque seco e tem mesmo tem um toque seco muito a pele fica muito aveludada sabe bonita não fica crudenta não fica peguenta apesar de ser um óleo compraria sim se mudar a embalagem porque esse dosador aqui não deu por último de pele ai gente esse foi meu amor da vida compraria demais outro desse que é o cero renovador celular com extrato sempre viva e ácido ferúlico esse daqui ó também é um cero esse engraçado aqui do dosador dele ficou maravilhoso ó não estragou ficou inteiro acho que eu vou até lavar ele pra poder reutilizar ele não estragou o outro podia ser assim também né porque o outro estragou já veio estragado eu usei até o final eu lembro que eu usava ele durante o dia antes do creme dia e eu tava apaixonada nele gente me apaixonei usei tudo ó tá vendo raspei o vidro e eu era apaixonada amei testar ele a pele fica muito sedosa bonita sabe fica uma pele bem assim iluminada bonita principalmente usando ele junto com algum creme que também tem essa função de deixar a pele mais iluminada mais vissosa mais bonita e eu amei gente nossa compraria demais outros desse até porque ele é aqueles produtos que vicia sabe aqueles produtos que vicia sim ele é desse daí que vicia então assim você compra a linha Renovil tem a linha completa compra esse também tá bom compra esse também compra lá o sabonete compra o serum compra o outro creme dia que dá pra dia e noite que vocês vão amar é uma linha muito boa e esse serum aqui tem no meu coração ok vamos para a maquiagem esse aqui é o meu querido que olha esse daqui foi um guerreiro né que é o meu corretivo líquido de alta cobertura ó da abelha rainha que vocês sabem que eu amo a única coisa que eu não gosto dele é que ele tem um cheiro ruim não gosto do cheiro dele gente ele tem um cheiro forte de química acho que a abelha rainha podia mudar esse cheiro dele porque desde o começo que eu uso que eu compro ele tem esse cheiro forte já usei dois deles esse daqui foi o meu segundo e ele também veio com cheiro forte tá eu tirei o losador pra usar bastante ó então eu usei bem ele mas ele já se foi já acabou e eu gosto muito dele a cobertura dele é muito boa deixa eu ver se tem alguma rafa aqui pra poder mostrar pra vocês aqui é tinha um pouquinho aqui ainda ó tá vendo que ele tem uma cobertura boa até embora eu usava ele mais pra iluminar não pra corrigir mas pra iluminar porque ele é mais claro esse daqui eu acho que é o bege não é o castanho esse é o castanho então você vê que ele é mais claro né ó aí eu usava ele pra iluminar aqui embaixo da olheira e ficava muito bonito ele também tem um toque seco ó ele espalha bem eu adoro esse corretivo gente a única coisa ruim dele é o cheiro mesmo mas ele tem uma cobertura ótima e ele tem um toque bem sequinho ó tá vendo que ele fica sequinho não fica apelhento ah mas eu compraria outro mesmo assim mesmo fedorento eu compraria outro porque eu gosto da cobertura dele então mesmo fedorento eu compraria outro desse acabou mas eu compraria outro eu vou comprar depois que acabar o meu quarteto da abelha rainha porque senão vai acumulando produto eu não quero mais fazer isso quero tentar usar produtos até o final sabe por último e não menos importante é um produto que eu não gostava tanto confesso que eu não sou muito fã dessa linha de máscaras e cílios da abelha rainha ó não sei eu não gosto muito de esse rosa já tive o laranja também e também não gostei do laranja nos meus cílios não deu muito certo tanto que a última máscara de cílios que eu comprei eu comprei a pretinha tradicional né que vocês estão vendo mais por aqui agora e eu gostei muito mais que esses daqui esse daqui é o que promete curva e volume ele tem um pincel bem gordo assim ó tá vendo um pincel bem gordo e aí para os meus cílios embaixo eu tinha muita dificuldade e ele não curvava do jeito que eu queria sabe do jeito que a promessa dele falava então eu não compraria outro não esse daqui eu não compraria outro não prefiro comprar o pretinho tradicional porque ele me se deu muito melhor nos meus cílios deu mais certo do que esses daqui embora eles são mais filmativos né são mais glamurosos assim né nas propagandas no catálogo mas aquele pretinho eu prefiro para os meus cílios que é curtinho e pouco né então eu prefiro não compraria outro desse tá não compraria não acho que de todos que eu mostrei aqui esse daqui é o único que eu não compraria inclusive ele vai até para o lixo geralmente eu pego o pincel dos rímel e fico comigo mas esse daqui eu não quero não vou jogar fora prefiro o da embalagem preta pronto amiga eu mostrei para vocês os meus acabatos da abelha rainha falando que isso eu compraria ou não se era bom ou não eu espero que vocês tenham gostado se você usa algum desses produtos amiga comenta aqui embaixo fala se eu também uso tal produto eu também tenho tal produto eu gosto eu uso assim eu uso assado para ajudar a mim e outras meninas aqui também nos comentários a conhecer melhor esses produtos tá bom minha vida lembrando que todos os produtos você se encontra com a Neia Distribuidora sim senhora a Neia, a Cintia e a Marciele elas trabalham aí com revenda e a Neia é distribuidora a Neia é revendedora também é distribuidora então se vocês querem adquirir esses produtos temos a Neia que atende toda a região de Guarulhos e São Miguel Paulista e ela também é distribuidora temos a Cintia Multimarcas que sai entregando que nem uma maluca que essa Cintia Multimarcas ela não paga parece uma doida pelas citações entregando as encomendas de vocês então quem mora em São Paulo a Cintia sai entregando as encomendas da Abelha Rainha e temos a Marciele que trabalha na região de Porangaba então se vocês são aí de São Paulo ou de Porangaba quer de que o livro dos abelhos é só chamar elas os contatos delas estão todos aqui embaixo o número do Whatsapp Instagram pra vocês conversarem com ela tá? lá no meu Instagram pra gente conversar mais por lá amiga te espero no meu Instagram tá? manda um direct eu vim lá pro vídeo da Abelha Rainha um beijo minha linda esse coração cheiroso maravilhoso coisa mais rica desse mundo a gente se encontra no próximo vídeo estaremos aqui amanhã te espero te espero beijão até lá tchau tchau tchau